Me dava, não entendia, quando alguém me falou Se esperava, que agonia, pra sentir esse amor Tiempo, Senhor, de todas as horas e dias Diego Torres! Se sim ver, amarte de verdade Sentir a nostalgia, pero solo de ti Solo de ti Agora eu já sei, quando falta respiração É a prova que o coração já não sabe mais viver sem você Agora já sei, que me falta sempre a razão Aprendi melhor a emoção O que traigo aqui, muito dentro de mim Eu durava, não entendia, quando alguém me avisou E suspirava, todo o dia, para sentir esse amor Tiempo, Senhor, de todas as horas e dias Paso sim ver, amarte de verdade Então, até a próxima Obrigado.